Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje tenho aqui uma notícia para vos trazer, uma notícia bastante alarmante, mas uma notícia que se a dissesse esta notícia há uns 10 anos atrás, vocês iam chamar leuka. Mas agora, do jeito que as coisas estão, de certo que vocês vão compreender e vão concordar. Os cientistas preveem que casais, em breve, vão ter crianças metaverso. O que é que quer dizer metaverso? Quer dizer, há algo que não existe, há algo que é virtual, há algo que é fantasia. E nós, nos dias de hoje, meus irmãos, vivemos num mundo de fantasia. E então, é exatamente o que os cientistas preveem. Cientistas preveem que casais, em breve, terão bebês digitais de metaverso. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. E então, vamos ver esta notícia horrível. Se vocês repararem aqui, esta mulher tem uns óculos, em que ela vê uma criança que não existe. Pode-se ver que a criança está quase que invisível. E ela tem uma mão também. Isto é tudo tecnologia que está aqui. Então, diz assim, o mundo virtual, pela meta, e outros gigantes da tecnologia, usam recursos avançados, como realidade virtual aumentada, para permitir que as pessoas interajam umas com as outras, por meio de avatares do 3D. Eu quero relembrar a vocês, que muito em breve, as pessoas vão falar com os mortos. Eles podem projetar uma pessoa de família que morreu. Eles podem fazer um avatar daquela pessoa. E você vai ter uma conversa com aquela pessoa. E depois, meus irmãos, isso faz-se uma coisa séria que está acontecendo no mundo. Meu pai do céu. No entanto, esta novidade pôde ocultar uma série de perigos para o usuário e a sociedade, como a violação da privacidade, a circulação de informações falsas e a promoção do discurso de ódio. Outros potenciais e efeitos negativos do metaverso incluem bullying, impacto na autoestima dos participantes e aplicação de golpes da criptomoeda. Ah, o dinheiro também vai ser virtual. Quer dizer, eles estão criando para nós um mundo virtual, um mundo falso, um mundo de fantasia. E o problema é que a humanidade está amando, deliciando. Você não imagina, eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que vão achar esta ideia maravilhosa. Ai, que tão bom, eu vou sentir mesmo que se tivesse um bebê no meu colo, eu vou lhe amamentar, eu vou tomar conta dele. E quando ele não quiser, ele simplesmente tira os óculos. Isto é o que vai acontecer. E depois, isto vai contribuir para, como é que é dizer, o fim da humanidade. O fim da humanidade. Embora haja um perigo muito pior, a distorção da nossa realidade, mas parece que o metaverso será pior do que pensávamos. Bebês digitais. Aqui está, olha, os bebês digitais. Os mundos virtuais podem levar a uma evolução de crianças virtuais, bebês gerados por computador, que você pode segurar, cheirar e interagir. De acordo com um dos principais especialistas em inteligência artificial do Reino Unido, os bebês cibernéticos provavelmente se tornarão comuns no próximo meio século. Catriona Campbell, e uma das principais autoridades britânicas em tecnologia emergente e disruptiva, diz que até 2070, e certo se a gente chegar lá, A realidade aumentada AR e as lúvas hápticas sensíveis ao toque, tornarão a experiência potencialmente hiperrealista. Neste ponto, até um em cada cinco pais, pode decidir optar por um bebê digital em vez de um real, onde as crianças crescerão em tempo real, mas existirão apenas no metaverso virtual. Vejam só, as crianças vão se desenvolver como uma criança normal, só que, claro, vai ser tudo mentira. Não, não há outra palavra para dizer, vai ser tudo um mundo de fantasia, em que as pessoas podem usar e descartar quando quiserem. Diga-me se isso não é o fim do mundo. E então diz assim, As lúvas hápticas de última geração dispositivos vestíveis que reproduzem sensações como agarrar um objeto, passar a mão por uma superfície, o que significa que elas podem abraçar, alimentar e brincar com os seus filhos a qualquer momento. Eles não custarão nada para se alimentar, não ocuparão espaço, permanecerão saudáveis enquanto estiverem programados para viver. Vejam só, não, vocês não acham uma maravilha, eu acho um horror, eu acho o fim da picada, o fim da humanidade. Por mais estranho que seja, o conceito Campbell defende a ideia dizendo que representa uma solução viável ao longo prazo para o combate da natalidade, sem impedir que as pessoas tenham filhos e oferece uma alternativa para um mundo que enfrenta uma população crescente. Estima-se que 350 mil bebês nascem em todo o mundo todos os dias, excedendo em muito o número de mortes. Suas preocupações ou previsões sobre o futuro da AI e o seu impacto na humanidade são detalhadas no novo livro que está aqui, o livro é este aqui. Aqui, vejam só, meus irmãos, a gente está a... Oh my God, isso não tem mais nada a saber, isso é a fim do mundo. As crianças virtuais podem parecer um grande salto de onde estamos agora, mas daqui a 50 anos a tecnologia terá avançado a tal ponto que os bebês que existem no metaverso não serão nada diferentes dos no mundo real. Vocês estão compreendendo? À medida que o metaverso evolui, eu posso ver as crianças virtuais se tornando uma parte importante e totalmente aceitável da sociedade em grande parte do mundo, do mundo desenvolvido, com base em estudo sobre por que os casais optam por não ter filhos, eu acho que deveria ser uma razoável esperar que até 20% das pessoas optassem por um bebê com a AI, em vez de um bebê real. Isto levará ao primeiro demográfico totalmente digital, que embora um pouco estranho à primeira vista, na realidade, representa o que poderia ser um dos avanços tecnológicos mais importantes da humanidade, desde o advento da Idade de Bronze, devido ao seu potencial impacto na população. Isto, para mim, não é um dos maiores eventos, isto é um dos mais horríveis. No ritmo em que a AI e o metaverso estão evoluindo, Campo Bell acredita que é apenas uma questão de tempo. Até que seja usado para criar filhos virtuais para casais que se parecem, sentem e comportem extremamente como se fossem reais. Aliás, ele acredita que as crianças digitais terão corpos e rostos fotoreais, serão capazes de reconhecer e responder aos seus pais, usando o rastreamento facial, análise de voz embutidos no headset. Portanto, que é nesta, isto é que é assim, da mãe. Portanto, eles vão falar com ela, mas ninguém vai vir, é só a mãe que vai vir. As crianças digitais provavelmente existirão no metaverso, onde os pais podem interagir com os seus filhos. Eles serão capazes de falar, oferecer respostas simuladas, como o choro de um bebê, a risada de uma criança, a tagarelice de um adolescente, e terão uma forma de memória digital e outras habilidades cognitivas. O que é que vocês acham? Eu acho um desastre. Um desastre. Um desastre. Não há mais nada a saber. É um desastre. De certo que eles vão fazer um bebê assim, mais ou menos, partido com este aqui assim, com a aparência de um bebê mesmo, mas é nada mais, nada menos do que um robô. Fim dos tempos, meus irmãos. Fim dos tempos.